E aí, amigos! Aqui fala o Gudenaut, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa série de Subnáutica. Se você é aquele amigo do canal, já deixa aquele like sensacional, porque essa série tá fenomenal, entendeu? Então, clica no like e já ajudou, não custa nada e já apoiou. Caramba, esse Gudenaut tá rimador, né? Então, vamos nessa, galera. Primeiramente, eu preciso comer. Pra quem acompanhou a épica live que rolou, tava muito legal. Sério, valeu a galera aí que participou. Obrigado pela presença de vocês nas lives. Espero ter vocês mais vezes nas lives, porque é muito legal ver a participação da galera. Então, primeiramente, vamos colocar aqui o Gary Fish na nossa coleção. Temos o Gary Fish agora. Qual é o Pepper? Tem um Pepper aqui? Não, eu tirei o Brilhante. Deixa eu ver. Eu quero ficar só com esse Brilhante aqui, ó. E esse outro aqui, galera, eu não quero ficar com ele aqui, entendeu? Deixa eu dar uma assada nele. Uma assada boa nele. E eu já vou pegar mais água ali. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu pegar mais água. Ah, não tem. Só tem o sal, né? É, eu tenho bastante água. Eu vou deixar o sal. Olha que legal, galera, como fica. Muito legal. Sério, isso foi uma das melhores coisas que eu já fiz que ajudou bastante. Em relação à água. Sério. É muito bom, galera. Meu, eu vou pegar esse negócio aqui. Porque isso tá muito estranho. Vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Pronto. Dá pra pegar esse daqui também? Essa parede aqui é bugada, galera. Acontece isso daqui, ó. Fica esse bug esquisito. Mas, beleza, galera. Quem assistiu a última live sabe que nós chegamos na Lost River. Que é o bioma onde nós estamos próximos da Imperatriz, né? E ali eu coloquei o sinalizador na árvore de neon. E eu acabei ficando ali com o sublupo que eu tinha morrido. Por causa do gás tóxico. Em busca do enxofre, né? Então, o nosso objetivo é levar o nosso bilu. O bilônico, que foi até a dica do inscrito, pra lá, galera. Então, eu vou precisar do seguinte. Eu acho que tá lá no sublupo. É, tá no sublupo. Eu lembro que eu tinha levado pra reserva. Então, eu vou ter que levar o sublupo. O bilônico. Bilônico. Pra estar indo lá. E fazer o resgate. E vocês falaram também. Deixa eu aqui acessar. Era pra... Dá pra entrar daqui. Isso que é bom. Vocês falaram o seguinte. Godenot. A mão que bate é mais forte do que essa daqui. Porque teve pessoas que falaram que isso daqui mata até a Leviathan. Mas falaram que a mão normal dá mais dano. Então, obrigado pela dica. Mas, deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui primeiramente com o bilônico. Bilônico. Porque eu vou levar ele pra lá. E é o seguinte. Se ele estiver... Se ele estiver com, por exemplo, 80%. Ele vai puxar a energia do nosso bilumóvel. Por quê? Porque ele tá carregando, no caso, o traje. E tá gastando energia daqui, entendeu? Faz sentido. Então, vamos nessa, galera. Vamos nessa porque eu preciso levar o nosso... Ué, eu tava sentindo que eu tinha escutado alguma coisa. Mas, beleza. Eu vou levar ele pra lá porque eu preciso fazer, né, esta... Exploração e buscar de volta o Subilu. Então, a gente vai estar dirigindo essa maravilha. 72%, galera. Eu não vou descer com ele até lá. Porque eu posso correr risco. Vou colocar aqui, ó. Não, o modo silencioso... Não, peraí. Deixa eu sair aqui. Desativando as luzes internas. E vamos lá, galera. Deixa eu colocar no modo mais lento. E vamos nessa direção, então. O Subilu... Aqui não está aparecendo, né? Ah, tá aparecendo sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tá naquela direção. Nossa, ele tá bem abaixo. 195 metros. Tá, eu já sei. Então, eu vou ter que ir nessa direção. Até porque é pra cá que nós temos que ir, ó. Nessa direção aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só uma conferida. É... Entre o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S e o S. Então, vamos nessa, galera. Tomara que... O Bilumóvel aí consiga chegar até lá, pelo menos, né? Deixa eu descer mais um pouco. Não preciso da iluminação. O modo silencioso eu vou estar utilizando quando estiver... Mais próximo lá. Porque tem Leviatã. que eu acho que eu gosto de Leviathan, só que é um pequenininho. Lá embaixo também tem outro Leviathan. Vocês estão escutando esse barulho? Muito cuidado. E vamos indo, galera. Vamos indo. Eu preciso fazer upgrades também para ele. Preciso fazer upgrades importantes para o nosso Bilomóvel. E aqui é a primeira etapa. E lá embaixo tem um Super Bilus, galera. Uns cabeçudos gigantescos, mano. É extremamente bizarro eles. Aqui tem uma... Deixa eu dar uma conferida aqui. Eu lembro que tinha uma pedra grande por aqui que dava para usar a nossa ferramenta que eu fiz aquele upgrade com o nosso traje, né? Tá, aqui eu acho que já... Eu vou ativar o modo silencioso. Modo silencioso, tá? Tomar cuidado para não bater. Eu vou descer o meu traje aqui, galera. Eu só vou descer mais um pouco. Deixa eu dar umas voltas aqui. Eu bati a... Deve ter batido em algum peixe, né? Tá, vamos descendo. Quantos metros estou? 150 metros ainda. Tá, agora eu estou vendo aqui alguns pedaços. Espera aí que eu bati alguma... Tá muito quente? Tá, vamos tomar cuidado. Modo silencioso. Deixa eu ver aqui a câmera. Tá, aqui está aquela parte onde nós encontramos... Tá, ali já tem um... Um warper. Eu acho que aqui está o suficiente, galera. Eu não vou descer tanto por conta daquele perigo que eu posso encontrar lá, entendeu? Desativando. Desligando o motor. Aqui eu já posso ligar. E vamos entrar no nosso traje e vamos descer. Tá. Vamos nessa direção porque olhando aqui esse grande pedaço aqui da Aurora é da Aurora, né? Não sei porque vocês falaram bastante em relação a uma outra nave antiga que caiu mas eu acho que essa daqui deve ser da Aurora, sim. Foi aí que eu achei este braço aqui que eu tenho agora que é o braço que se agarra as coisas, né? O Subilu está ali. Eu só preciso encontrar a entrada de novo mas eu acredito que seja nessa direção. a energia do meu traje vai aguentar. Vocês viram que ele deu TP bem do meu lado, né? Ele não ataca o meu traje? No caso ele ataca eu, né? Muita cautela muita calma e vamos nessa, galera. vamos nessa que o bicho vai pegar, entendeu? Tá, o que eu quero fazer? Antes de tudo deixa eu sair acessar melhorias vou tirar isso daqui e vou deixar aqui por quê? Porque se eu precisar atacar eu vou atacar com a minha mão que é o botão esquerdo e o botão direito eu vou deixar para me agarrar nas coisas então assim se eu precisar sair em combate com algo eu vou estar utilizando isso porque já que vocês falaram que ele dá bastante dano dá mais dano do que aquilo então vou usar a dica de vocês claro porque vocês já conhecem mais do que eu ó cada vez mais estamos descendo eu preciso fazer um upgrade para o nosso traje que é aquele upgrade do da resistência em relação ao calor né eu estou andando por aqui mas eu estou tentando lembrar eu preciso fazer mais sinalizadores sério porque daí eu consigo ter a identificação de entrada e tal mas acredito que seja para cá galera porque aqui parece que a gente vai descer mais não faça o que eu estou fazendo sem andar com uma célula de energia e aqui ó estamos chegando próximos do subilu aqui foi este gás tóxico que me matou galera e eu estava com o cogumelo né necessário para fazer a polianilina e aqui tem uns super bilus aqui cabeçudos mano que é muito perigoso tá estamos quase chegando lá galera o meu traje ele vai ficar por aqui tá o meu traje ele vai ficar aqui embaixo mesmo o meu objetivo é pegar de volta a minha nave mas ele vai ficar aqui por quê porque depois eu vou fazer upgrades para ele para justamente eu continuar explorando daqui em diante entendeu o que que nós temos ali tá falaram que o traje não recebe dano deste gás galera mas eu não estou confiando não é que eu estou confiando sabe eu não estou confiando na profundidade desse lugar o que que seria isso daqui minério de níquel perfeito galera eu não sabia que tinha esse minério aqui e eu ia precisar disso minério de níquel perfeito galera o que mais nós podemos eu quero encontrar mais esse minério então o enxofre nós encontramos aqui dentro desses tá vou descer aqui pensar que eu estou ficando com sede com fome eu acho que eu devo ter uma barrinha de cereal ó o nosso traje realmente não recebe dano deste gás que barulho é esse mano o que que é isso tem um aí tem um bicho aqui sabe que fica aqui nesse beleza se não recebe dano com o traje melhor ainda aqui galera achamos enxofre cristalino tem mais aqui nós encontramos bastante desse enxofre aqui e aqui eu não sabia apertando F1 nós abrimos meio que um console aqui e aqui nós vemos que está escrito ali LD Biome que está ali Lost River eu não sabia disso muito legal valeu aí pela dica que vocês deram por isso que eu acho legal fazer live porque assim vocês passam informação inter eita caramba caramba leviathan você estava muito próximo de mim isso foi perigoso hein te dar umas porradas rapaz esse leviathan aqui ele é um leviathan pequeno esse leviathan deve ser o filhote eu já escaneei isso tá isso daí é restos ossos né agora eu não entendi ele deve ter me escutado com certeza até porque o traje faz um barulhinho até que alto né ali foi onde eu acabei falecendo minha nave está até ali daquele jeito ali estranho eu preciso arrumar um lugar para deixar meu traje galera um lugar que seja seguro porque vocês viram que tem um leviathan ali né ó olha as minhas coisas ali ó minhas coisas aqui ó que legal é isso daqui que nós vamos fazer a polianelina galera nós encontramos ela no na árvore que está ali sinalizado como árvore neon tá calma muita calma nessa hora foi aqui que eu faleci eu estava foi aqui mesmo nossa parece ser tão fundo isso daqui ó dá até uma bugada aqui olha galera ali tem uma daquelas pedras grandes que eu estou louco para minerar e essas bolinhas aqui interessante tá eu vou subir porque ó tem bastante coisa eu vou fazer o teste daquele mas eu não vou sair aqui porque senão eu vou morrer vou morrer de novo né porque esse gás aqui é um gás tóxico mas eu vou eu vou fazer eu vou fazer um teste pega o rubio querido pega isso daqui deixa eu me agarrar aqui beleza ele fica agarrado assim ó é tipo homem-aranha aí você pode usar ali também eu caí aqui mas beleza mas ele vai longe quer ver ó deixa eu pegar uma distância aqui até pegar isso daqui também caramba tem umas pedras grandes aqui pra o que é isso aqui minério de níquel perfeito eu vou precisar muito levar isso vamos subiu pegou embalo aí você usa seu a sua força pra subir mais ainda esse daqui se chama cogumelo das profundezas tá eu acho que eu vou deixar aqui meu traje galera aqui assim eu vou deixar aqui em cima não tem nada que vai me atacar aqui eu queria saber de vocês galera por exemplo se eu quiser fazer uma base aqui eu vou ter energia se caso eu colocar o painel solar até porque não tem sol aqui não tem como pegar sol o painel solar mas eu queria saber de vocês meu traje ele vai ficar aí agora muito cuidado aqui pra não se aproximar tanto desse gás tá eu tinha eu não tinha barra de choco eu tinha uma barrinha acho que eu comi já mas aqui tem uns peixinhos aqui pra estar atacando falaram que eu estava bem próximo da imperatriz mas eu acredito que não viu galera porque são muitos metros abaixo pelo que eu estava vendo assim e eu preciso também pegar o sinal de rádio que eu não vi ainda o sinal de rádio novo que eu ah não eu vi sim e foi uma comunicação ainda no final da live eu tinha visto tá uma coisa de cada vamos fazer o seguinte deixa eu pegar mais um peixinho aqui esse daqui é o peixe peixe espinho alguma coisa assim deixa eu tomar uma água dessa deixa eu pegar aqui meus cogumelos meus preciosos cogumelos tá aqui e vamos sair daqui muito obrigado muito obrigado pelas suas boas-vindas eu estava com saudade de você meu querido ok e vamos dar uma olhada aqui nosso armazém vamos pegar isso daqui vou pegar tudo isso e vou colocar ele no nosso subilu porque ele tem um sistema de armazenamento aqui mas ele já está lotado tá pensando que ele está vazio tá pensando que ele que nada tá vamos fazer o seguinte meu querido só um minutinho eu preciso aqui acessar as suas melhorias e eu preciso equipar muito bom agora eu vou fazer esse teste galera porque eu nunca usei essa ferramenta aqui calma eu quero pegar isso daqui também que rubis são preciosos calma ah não dá para pegar tá entendi não tudo bem daqui a pouco eu vejo isso mas assim tá minerário vamos ver olha que da hora galera olha que legal aí ele vai automaticamente pegando então eu não preciso ter a mãozinha livre para pegar então dois minha capacidade eu acho que tá de boa né porque eu lembro que eu esvaziei o armazém dele tá esse minério de níquel é muito importante deixa eu pegar mais um pouco e ok aqui ah é ouro ali deve ser lítio minério de níquel já está bom já então ok beleza galera já é o suficiente subindo beleza vamos se puxar aqui ó sério esse braço que você se pendura nas coisas é muito bom galera é muito bom sensacional tá deixa eu ver aqui agora ok eu vou levar aqui algumas coisas eu lembro eu tenho aqui lítio lítio acho que eu tenho lá bastante ainda né não preciso levar lítio eu preciso só levar esses minérios aqui deixa eu dar uma fazer uma troca aqui ó por quê eu tô sem espaço aqui né tá vou consumir um desse aí eu vou levar o enxofre aqui eu não quero desperdiçar o meu titânio mas ao mesmo tempo eu não quero levar ele sabe é mas é importante porque eu vou precisar eu vou precisar ainda mais pras construções né e aqui ó nós temos a célula de energia que vai ser usado aqui pro nosso queridão aqui ó já vou fazer a troca agora porque vai ser importante mas é isso meus queridos então conseguimos resgatar o subilu conseguimos mostrar pra vocês aí uma pequena parte do Lost River consegui aqui usar pela primeira vez essa ferramenta que eu não tinha usado ainda achei muito legal conseguimos materiais muito importantes como o níquel isso vai ser muito importante para algumas fabricações que eu vou fazer aqui ó eu preciso agora fazer esse ácido clorídico que precisa depositar sal que eu tenho lá fácil né graças àquela ferramenta preciso também de benzena preciso achar mais óleo sanguíneo e também que mais deixa eu ver aqui poste de iluminação isso daqui não é eu lembro que o minério de níquel era muito importante galera era algum upgrade eu não sei se era deixa eu dar uma conferida aqui sistema de defesa isso daqui eu vou fazer também vai ser muito importante agora com a polianilina eu vou fazer isso aí eu vou ter o sistema de defesa que vai ser fácil para exploração vai ser muito bom e eu vou só precisar lembrar para que serve o níquel mas eu lembro que era para algo muito importante eu só não estou achando aqui agora mas vai ser algo muito útil galera então é isso meus queridos muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui se você puder deixar o seu apoio clicando no gostei vai ajudar bastante até a próxima meus amigos um grande abraço e ó falou falou